Fala aí galera, eu sou o Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo, pessoal. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês dois produtos que eu tô testando já tem umas 2, 3 semanas mais ou menos e tô gostando bastante, que são os aceleradores biológicos aqui, Biobacter e Biostart da Power Fertil, logo depois da vinheta. Pessoal, não é de hoje que eu sou um entusiasta do uso de bactérias nos aquários, em especial pra aquarismo jumbo, né? Os jumbos são animais que exigem muito da filtragem, exigem filtragens muito mais potentes, muito mais dimensionadas e que precisam estar sempre no máximo da sua eficiência. E é exatamente isso o que produtos como esse podem fornecer pra vocês aí, pros nossos aquários, tá? O que que são esses produtos? Basicamente, tá pessoal, Biobacter são as bactérias precursoras, né? São bactérias que degradam matéria orgânica principalmente, mas aqui tem um blend, né? Que tem vários tipos diferentes de bactérias, você vai ter essas bactérias que consomem matéria orgânica, tem bactérias que consomem fosfato, consomem nitrato e algumas facultativas pra amônia e pra nitrito também. Então o foco disso aqui basicamente é formar aquele biofilme inicial quando é um aquário que está sendo ciclado ou pra aquários já maduros, né? Pra decompor aquela matéria orgânica que às vezes se acumula no aquário, aquele lodo que forma no Samp, esse produto aqui ajuda a reduzir isso daí, tá? De outro lado temos o Biostart, aqui são bactérias nitrificantes, então aqui essas bactérias vão consumir a amônia, transformar em nitrito, outras bactérias vão consumir o nitrito e vão transformar em nitrato. Então o ideal é que sempre você use os dois produtos juntos, tá? Pra você ter máxima eficiência. Desde a montagem do aquário, que você vai conseguir acelerar bastante o processo de ciclagem, né? Você vai ter um aquário ciclado muito mais rápido utilizando esse tipo de produto, como também pra aquários já montados, tá? Esse repique de bactérias é muito importante pra manter a saúde do filtro. Quando você monta o seu filtro, você dá lá a mídia, que é pra bactéria, pra fazer de casa mesmo, né? A casa da bactéria é a mídia. Só que existem várias bactérias que vão utilizar aquele mesmo espaço pra morar. Então não serão só bactérias boas pros nossos aquários que vão fazer casa ali. Você vai ter outras bactérias que pra gente não tem utilidade e que vão acabar preenchendo o espaço. Muitas vezes, né? Muitas dessas bactérias são muito mais agressivas do que certas bactérias boas que estão nesses produtos, tá? Então, por competição, essas bactérias, que não são tão úteis pra gente, acabam ocupando o espaço mais rápido. Quando você faz esse repique de bactérias, você tá colocando quantidades extras dessas bactérias que vão tá preenchendo esse espaço aí antes das bactérias ruins começarem a crescer, tá? Isso aí, pessoal, é similar a você pegar um jardim na sua casa. Então, você tem o seu jardim ali, você vai, você prepara ele, coloca lá as flores que você quer, as plantas, e elas vão crescer, vão florir, legal. Só que, com o tempo, vão aparecendo ervas daninhas que surgem lá, trazidas pelo vento, né? De forma espontânea, né? Vão aparecendo pragas lá, plantas que você não quer no seu jardim. E aí, como que você vai resolver? Você tem que fazer uma jardinagem, né? Você tem que ir lá e substituir, tirar aquela planta daninha que cresceu ali e colocar uma planta que você quer no lugar de volta. Esses produtos fazem exatamente isso, tá? Fazem a jardinagem do teu filtro. Então, da mesma forma que você terá um jardim muito mais bonito fazendo essa manutenção nele, você vai ter um filtro funcionando melhor, fazendo esses repiques de bactérias. Vai ter água mais cristalina, água de qualidade melhor, peixes melhores também, tá? E a quantidade que vocês vão colocar em aquários já montados é pequena. Você vai calcular mais ou menos aí, proporcional àquela água que você faz de TPA. Então, se você fez uma TPA de 100 litros, você vai colocar proporcional a 100 litros esse produto. Então, nem é tanta coisa assim que você vai colocar e isso vai trazer uma saúde a mais pro seu filtro. Vou mostrar no final aqui o aquário do Baiacu Gigante, que eu tô usando. Isso aqui já tem algumas semanas, tá? O antes e o depois, pra vocês verem a diferença que deu no aquário o uso desse produto de forma semanal. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho